Eu vou começar a análise dessa obra pelas personagens, destacando os protagonistas. Nós temos aqui uma típica história de amor trágico. Eu costumo chamar essa obra de Romeu e Julieta português. Parece que nas artes, assim como na química, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Só que eu ousaria dizer que o amor de perdição é ainda mais trágico que o Romeu e Julieta. A história é parecida, dois jovens que se apaixonam, são impedidos nesse amor por uma rixa familiar e acabam chegando à morte. Só que aqui nós temos ainda uma situação ainda mais trágica porque tem uma terceira pessoa envolvida nesse amor. Você veja que eu destaquei aqui nos personagens, em vermelho, os três protagonistas dessa tragédia. O Simão Botelho, a Teresa de Albuquerque e a Mariana. Toda a história gira em torno desses três personagens aí. O Simão Botelho nos é apresentado ainda com 15 anos de idade. É um jovem estudante, impetuoso, violento e passional. Ou seja, o típico personagem romântico. Faz parte das características do herói romântico. Essa coisa da violência, da coragem, da força, da determinação, da impetuosidade, agir pelo ímpeto e principalmente ser passional. Ser dominado pelas paixões. Aí nós temos a Teresa de Albuquerque. Também nos é apresentada com 15 anos de idade. Uma moça fidalga, né? Bela, determinada e também passional. Ou seja, a típica personagem feminina do romântico. Essa típica heroína romântica. E junto nós temos ainda a Mariana. A Mariana, diferente do Simão e da Teresa, não pertence a essa elite fidalga da época. É uma moça simples. Ela é filha de um ferrador de cavalos, né? Depois a gente vai ver. Uma moça pobre, uma moça humilde. É um pouco mais velha, né? Quando a história começa, ela tem cerca de 20 anos de idade, um pouco mais. Mas também bela, determinada e passional. O que nos faz encaixá-la também nessa típica heroína romântica. Aí nós temos as famílias. Pelo lado do Simão Botelho, nós temos o Domingos Botelho, que é o pai do Simão. Ele é juiz corregedor, um homem importante, né? Da época. Ele é casado com dona Rita Caldeirão Castelo Branco. Depois nós vamos ver esse Castelo Branco. Tem uma explicação aí. É uma dama da rainha. Ou seja, ela era uma espécie de amiga da rainha e tal, né? Então ela tem um prestígio social. Ela conviveu muito tempo na corte, né? Com a nobreza e tal. E pelo lado da Tereza, ela não tem mãe, ela é orfã de mãe. Nós temos o Tadeu de Albuquerque. É um fidalgo extremamente orgulhoso e vingativo. Entra ainda nessa história o Baltazar Coutinho, que é também um fidalgo, primo de Tereza, com quem o pai pretende casá-la. E ele se caracteriza como o vilão da história. Toda história romântica tem o seu vilão característico. Se o herói tem todas as virtudes, o vilão tem todos os defeitos. E o Baltazar Coutinho se encaixa nisso. É mesquinho, é interesseiro, é covarde, traiçoeiro, enfim, dentro dos conceitos românticos aí. E temos ainda que destacar o pai da Mariana, o João da Cruz. Como eu falei, ele é um ferrador, né? Um ferreiro, trabalha lá com animais, ferrando animais, né? Cavalos. É um homem humilde, simples, mas extremamente corajoso e honesto. Um homem de brilhos, um homem de princípios éticos e morais aí. Então estão colocadas aí as peças do tabuleiro. E agora eu vou mostrar pra vocês o desenrolar dessa história, capítulo por capítulo. À medida que eu vou sintetizando o enredo, né? Naquilo que ele tem de mais importante, eu vou também fazendo algumas análises, chamando a atenção, né? Pra alguns fragmentos dentro daquilo que o vestibular pode querer cobrar, dentro das características típicas do romantismo aí. Beleza? Vamos lá? Vai. Vai. Obrigado.